A CIDADE NO BRASIL Com atenção preventiva para cuidar de você todos os dias. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. A Tubarão Esportes vai vestir sua equipe de futebol. Kit futebol com camisa, short e meião. Por apenas R$ 65,00. Isso mesmo, por tempo limitado. Seu time vai dar uma goleada no visual. Tubarão Esportes. Ame sua camisa. A CIDADE NO BRASIL Nelson Maria. Legal. Nós estamos aqui na beira da quadra. Não estamos no centro, mas estamos aqui na beira da quadra do ginásio Aissim Tocantins, aqui na capital Mato Grosso. Só para os nossos internautas. O Aissim Tocantins fica localizado na região oeste da capital Mato Grosso. A capital do Pantanal do Mato Grosso. Ao lado do maior estádio do futebol de Mato Grosso, que é a Arena Pantanal. Mas vamos falar aqui de futebol de salão. Estou ao lado aqui do presidente da Federação Mato Grosso de Futsal. Ele vai trazer aqui o seu boa noite. Falar um pouquinho para a gente, para nossos internautas, presidente. Como que o senhor está vendo hoje o penúltimo dia de competição? Correspondeu a expectativa para a Federação Mato Grosso de Futsal? Boa noite. Com toda certeza. Principalmente quando, nesse momento, nós recebemos aqui, com muita satisfação, já por várias vezes, a presença do nosso presidente da Confederação Brasileira de Futsal, que veio a brilhantar as finais do brasileiro sub-15 de seleções, o que é muito importante. A presença dele aqui é importante para a Federação, é importante porque nós temos o apoio da Confederação. A competição em si foi ótima, excelente. Aquilo que eu já disse é a descoberta de novos valores, de pedras preciosas para o futsal. E daqui um dia, quem sabe, algum desses garotos poderá estar na seleção principal de futsal. Preparativo para amanhã, né, presidente? A grande final, já tem um finalista que é a seleção do Pará. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer, entre Mato Grosso do Sul e a seleção de Minas Gerais. Exatamente. Amanhã se coroa de êxito, com toda certeza, com todas as eventuais falhas que possa ter havido na competição. Mas o importante é o resultado. Resultado altamente positivo. A competição foi realizada e cada vez que Mato Grosso, a Federação de Futsal de Mato Grosso, se propõe a fazer alguns eventos, nós fazemos da melhor forma possível. E outra pergunta, presidente, em relação aí a esse apoio da Confederação Brasileira de Futebol, no qual o presidente da Confederação está presente aqui na capital hoje, prestigiando esse grande evento que o senhor tem dificuldade para realizar também, né, presidente? A Confederação tem muita dificuldade. Depois que o presidente Madeira assumiu, não teve um patrocínio, exemplo do que se tinha antes, Banco do Brasil, Correios, etc. Então, hoje, nós fazemos, não esperamos patrocínio, não esperamos acontecer, nós estamos fazendo. E o presidente Madeira é um grande herói, um grande entusiasta que não olha para o retrovisor para ver dificuldades, para ver problemas, mas realiza. E um desses exemplos é a sua presença aqui em Mato Grosso, nessa tarde de hoje, para prestigiar as semifinais do Brasileiro sub-15 de seleções e amanhã a grande final. Só para encerrar, presidente, parabéns ao senhor pelo trabalho que vem desenvolvendo frente à Federação e por esse trabalho que a Federação está fazendo através da transmissão vivo para a Tólia. Muita gente aí, hoje eu creio que passa dos 5 mil internautas curtindo no estado do Pará, já esteve no estado do Pará, como já está curtindo também no estado de Pernambuco, entre Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho que vocês estão construindo aí em divulgação do futebol de salão do Mato Grosso. Nós que agradecemos o prestígio de cada um dos internautas, cada um dos desportistas que prestigiam a TV Federação, nós queremos sempre levar o melhor, levar a informação, levar os resultados de uma forma transparente e de uma forma que todos possam estar presentes vendo as partidas. Legal. Conversamos aqui com o presidente, vamos do outro lado, né, falar com o presidente da Confederação Brasileira de Futsal, o Marcos Madeira, marcando presença. Presidente, como o senhor está vendo esse Campeonato Brasileiro Sub-15, realizado aqui na capital Mato Grosso, ao lado aqui do grande presidente, doutor Pedro Verão. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. É muito importante, né, fazermos esses Campeonatos Brasileiros, ainda mais nessas categorias. As categorias de base realmente são importantíssimas para que no futuro nós tenhamos também atletas de condições. O presidente aqui, né, o Pedro Verão, né, pegou essa bomba, esse abacaxi, porque, igual ele realmente falou, a Confederação hoje não tem condições de estar dando um apoio financeiro nessas competições. Ele assumiu o compromisso de fazer essa competição e está fazendo muito bem feito. Pelo que nós vimos aqui agora, esse jogo, um alto nível técnico, então, realmente, alcançamos aquele objetivo. Que objetivo? É levar cada vez mais esse futsal, que é genuinamente o brasileiro como o nosso. Para o ano que vem já tem um planejamento da Confederação, com certeza terá mais eventos que no estado de Mato Grosso, presidente. Com certeza. O Pedro Verão pedindo, logicamente, virá, né. Nós temos absoluta confiança nele, né, um amigo já de longas datas. Então, com certeza, Mato Grosso receberá novas competições e de nível realmente maior e mais elevado. Qual que é a mensagem, presidente? O senhor deixa aí para o nosso internauta, esparramado pelo país inteiro. Aqui nós temos internauta de todo o estado brasileiro, brasileiro, curtindo a transmissão ao vivo aqui, ao vivo, desde segunda-feira, todos os jogos ao vivo aí pela página da Federação Mato Grosso de Futsal. Manda uma mensagem aí, o pessoal está curtindo o senhor, vendo ao vivo para todo o Brasil, presidente. Quero dar os parabéns aí a todos eles, que é a ferramenta que vai virar, com certeza. Eu estava comentando com o Pedro Verão que só nós velhos que vimos televisão já em casa, o restante não vê mais. Então, está de parabéns, né, pela iniciativa. Em todos os estados nós estamos tentando incrementar isso, a confederação está tentando incrementar, pois é a ferramenta do futuro. Parabéns, presidente. Agora esperar outra semifinal e amanhã a grande final desse brasileiro sub-15 aqui na capital, Mato Grosso. Com certeza, vamos ter um belíssimo jogo agora e a final amanhã, com certeza, realmente vai ser uma final da grandeza do Futsal brasileiro. Está aí, né, ouvimos aí o presidente da Confederação Brasileira de Futsal, presente do Marcos Madeira, falando aqui com as imagens do nosso companheiro Luiz Almeida. Vamos fazer o seguinte, Paulinho, tudo pronto aí por cima, vamos sobrir para que nós possamos comandar Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, outra grande final aqui no ginásio Aicinto Cantiz. Aí, beleza, Nelson de Faria, a bola vai rolar para o segundo tempo. Aliás, primeiro, segundo jogo de Minas, time do Mato Grosso do Sul, que tem o goleiro Gabriel Benito, o ótimo goleiro, tem também o Abrão, que é conhecido loiro lá da cidade de Corumbá. A bola vai rolar para o grande jogo, tem o Fididinho, enfim, tem o general, é os meninos do Mato Grosso do Sul que vai correr atrás da bola daqui a pouquinho. Minas Gerais à nossa direita e em nossa esquerda o Mato Grosso do Sul. O ambiente lá no Mato Grosso do Sul, todo ligado, assim como em Minas Gerais, estão a rapaziada para comandar o espetáculo do futebol, para subir daqui a pouco para comandar o Nelson de Faria. Minas Gerais vai sair com a bola à nossa direita. Falamos em nome da turma, o esporte. A bola está rolando daqui a pouco, Nelson de Faria para comandar Minas e Mato Grosso do Sul. Beleza, então você vai curtindo a partir de agora. Você curtiu e assistiu conosco o jogo na transmissão do PG. E agora nós vamos comandar agora, a partir de agora, ao lado dele, do grande Paulo Garcia, no nosso comentarista, é lógico, ao lado aí do nosso companheiro Luiz Almeida, ao lado do nosso Carlos e do nosso competente. É, rapaz, grande Márcio Andrade, hein? É, daqui a pouquinho, viu, meu caro? A bola está girando aqui no Encinto Cantinho, Paulinho. Quem joga de vermelho, garotinho? Quem joga de camisas vermelhas? A seleção da onde, garoto? Só para o controle do torcedor. Olha, Minas Gerais, vem a lá, internacional, mas é de Minas. Joga a nossa esquerda de quadro, Gapini e Rádio. A equipe de um Mato Grosso do Sul, que tem esse goleiro, que chuta, que é uma barbaridade. Já temos o primeiro finalista, que é o time do selecionado do Estado do Pará, aguardando de camarote, aguardando o adversário para o jogo de amanhã. Quem vem? Minas ou Mato Grosso do Sul? Falamos e não deixamos de registrar. Aí, em nome da Tubarão Esporte, em nome da Penalty Unmet, em nome da Confederação de Futebol, agora, Sinelso de Faria. Já vem tocando a bola a seleção lá de Mato Grosso do Sul. A entrada da jogada, lá pela direita, a marcação já para cima dele, vem até o jogador com o número 8, o costado. Vamos identificar, rapaziada, por aqui. O tempo vai passando, torcedor, você acompanha. É... É, e aí chegou. Na passagem, a bola acabou saindo pela linha de lado. O lateral pertence à seleção de Minas Gerais. Quem vem para a cobrança, o jogador, que é Gabriel Bernard. Aliás, o caminho número 12, o costado. Ô, Gabriel. Ele vem tocando a bola, toca a figurinha lá pela direita, vai tocando a seleção de Minas. Aí, o caminho número 7. Aí, quem vem trabalhando ali, o jogador bom de bola. Esse, o jogador Coelho, o Bernard Coelho. Já deu contra-ataque, lá vem a seleção do Sul, do Mato Grosso do Sul. Pum, macho, chegou bom o goleiro. A primeira intervenção ali do goleiro da seleção de Minas Gerais, hein, Paulinho? Olha, chegando. O jogo começou bastante estudado. Sua equipe, mesmo que Minas Gerais, vem 100%. Assim como o Pernambuco perder o jogo, tem que ter o cuidado redobrado, redobrado por esse jogo. Olha, Mato Grosso do Sul. Lá vem Mato Grosso do Sul, trabalha bem lá pela esquerda. Lá vem cruzamento ali, saiu por baixo. A bola acabou saindo lá pela linha de fundo. A verdade que será um grande jogo entre a seleção de Minas e a seleção de Mato Grosso do Sul. Porque a seleção paraense, viu, Paulinho? Como você acompanhou aí a entrevista ali do auxiliar técnico da ICIP da seleção de Pará, a seleção do Pará que veio realmente passando dificuldade grande para chegar na capital. Aí vem trabalhando a seleção de Minas. Ali o Bernard Coelho, ele aperta para a marcação para cima dele. Chegou na passagem, a bola acabou saindo lá para a linha de lado. Quem chegou por ali foi o jogador Henrique. Aí vem lá pela direita a seleção lá de Minas Gerais, joga de vermelho para o seu controle, você que está acompanhando a transmissão esportiva. Aí vem a seleção de Mato Grosso do Sul. Puxa bem lá pela esquerda. Quem trabalhava ali era o jogador com a número 13. Ali o jogador que ia chegando, o Sávio Pereira. Mas a bola acabou saindo lá para a linha de lado. Olha, Nelson, quero mandar um abraço para o sambista Júnior Bacana, né? Aqui o Brasileciano, comendo aquela pipoca. Olha, ele jogou muita bola, hein, jogou muito? E olha, e está com aquele pão de alho para assar bacalhau, né? Pão de bacalhau. É, rapaz, é o Júnior, rapaz. Aí está certo. Esse é o grande Júnior, né? Ele que jogou aí pelo Alvinegro, o mais querido da capital matogrossense. E falar em futebol, daqui a pouquinho nós vamos dar o destaque, né? Falando aí com o pessoal ali embaixo, o pessoal do Pará, que torce, estava torcendo muito para o Pai Sando ontem, né, Garantinho? Olha, na verdade, não deu, né, Nelson? Felizmente, a moçada. E daqui a pouco, olha, vai entrar, Nelson, esse daí para o seu controle 15, é o Abrão. Ele é... É o João Vitor, mas ele gosta de chamar de Abraão, né? Abrão. Abrão mesmo. Abrão. Ah, tá certo. Vamos chamar aí pelo apelido, então ele permitiu, vamos chamar ele, Abrão. Aí vem a seleção lá de Minas Gerais, de Minas Gerais, vem tocando a bola. Toca aqui para o jogador, que é o número 10 ao costado, quem domina, prende aqui o jogador, que é o Leonardo. Ele abriu lá pela direita, a bola acabou saindo pela linha de lado, o Abtro está marcando. O tempo vai passando, torcedor, você acompanha, é... Jogão de bola aqui no Ascinto, é o cantinho de primeiro tempo de jogo. É o brasileiro sub-15, é o brasileiro sub-15 de salão, aqui no ginásio Ascinto Tocantins. Aí trabalha aqui o Mato Grosso do Sul, quem trabalha aqui, vem trabalhando aqui o jogador, que é o João Vitor. Esse João Vitor é muito bom de bola. E é o capitão do time, né? É o jogador, o capitão da seleção de Mato Grosso do Sul. Na verdade, que é uma das duas boas equipes jogando a semifinal, hein, Paulinho? Olha, as duas equipes, Nelson, o Mato Grosso do Sul estreou mal no Campeonato, mas conseguiu afirmar, é uma equipe que vai brigar de igual para igual com o time de Minas Gerais. A volta é aqui na meia cancha, João Vitor para a cobrança. Lá vem João Vitor para a cobrança, bateu, tá lá dentro, é gol! Gol! João Vitor, camisa número 5! Você vai lá bater o firme no canto esquerdo do goleiro da equipe de Minas, que nada pode fazer, tá aí o primeiro gol do jogo! João Vitor, o nome da Vera, na frente é o Mato Grosso do Sul, Paulinho! Olha, eu não entendi a formação da barreira desse goleiro! Ele fez a barreira para o canto direito e ficou no canto esquerdo, aliás, o canto direito deixou totalmente o canto esquerdo aberto. Aí o João Vitor, uma avenida que tinha ali, meu amigo, bateu o rasteiro, fez uma zero, mas tem muito jogo, menos de 4 minutos, o Mato Grosso do Sul, bonito na frente, em nome da Unimed! E lá vem trabalhando a seleção de Minas, deu contra-ataque, partiu o Mato Grosso do Sul ali pela direita, bateu para o gol! A bola passa ali! Passou à esquerda do goleiro da seleção de Minas Gerais! A verdade que o goleiro ali, o Camil João Pedro, que é bom goleiro, viu Paulinho? No jogo de ontem ele fez grandes defesas, acabou tocando nela, evitando o segundo gol da seleção de Mato Grosso do Sul, hein, OPG? Olha mais um jogador, camisa 8 do Mato Grosso do Sul, se contorcendo com muitas dores, Nelson, levou ali uma queda na quadra, bateu forte e sentindo ali a pancada. Vai se contorcendo, torcer aí que somente seja a dor, para que o jogador garoto possa redornar. 1x0 Mato Grosso do Sul, tira o escanteado que foi o nosso Henrique, vai para a cobrança! E você vai acompanhando aqui com as imagens do nosso companheiro Grande Luiz Almeida e o nosso cinegrafista Carlos, com todo o apoio técnico aqui, de imagem do nosso companheiro Marcio Andrade. Nelson! É LMA Eventos ao Vivo, informação girou em nome da Unimed. Entrou o camisa 9, conhecido como Salsicha, vai para o jogo do Mato Grosso do Sul! É, Salsicha, o nome dele aqui, garotinho, é, ele gosta de ser chamado, né, por esse apelido Luiz Gustavo, foi isso mesmo, né, garoto? Mas é o Salsicha, eu gosto de ser chamado. É o Salsicha do Mina, volta até o goleirão Benite. E o Benite? É Gabriel Benite, mas ele disse que não importa não, né, só não gostaria que colocasse o apelido de bugrinho, né? Pode chamar de Benite. É o Gabriel Benite, bom goleiro lá da seleção de Mato Grosso do Sul. Aí vai trazendo a jogada, a boa seleção de Minas, as duas equipes do jogo. Você está bem, torcedor, acompanhando aqui na página da Federação Mato Grosso do Sul. E amanhã, a grande decisão entre a seleção do Pará. A seleção paraense está ali só no aguardo, né, garotinho? Aguardando o aniversário. É verdade, Nelson, entra aqui o camisa nove, é, catorze, Maggol, que é conhecido. E também o camisa número nove, é onze, está no jogo. E aí, é o Maggol. Mato Grosso. Ele quer ser chamado. General, camisa onze, está na bola. Aí o general vem para bater na deusa branca, subiu a zaga, afasta para o Leonardo, enfia a cabeça nela. É vez da seleção lá de Minas Gerais, adiantou demais. Saiu o Benite, vem para praticar a defesa. E o Benite tem pressa. Ele está jogando lá pela esquerda. Aí vem tocando a bola, toca a figurinha da seleção de Mato Grosso do Sul. Quem domina aqui, o jogador sempre, aí o Camino, o Luiz Henrique, catorze na bola. Já transformou a jogada lá pela esquerda. Aí tentou apertar por ali, apertou a seleção de Minas Gerais. O jogo é bom. O jogo é eletrizante aqui no ginásio. Aí sim, tocantez, hein, Paulinho? Olha, entrando aí o Henrique, camisa sete, saindo catorze. No Mato Grosso do Sul, uma e ao placar do jogo. Mas que jogão de bola, hein, meu amigo? Que jogo, né? Que jogo de bolas. Que jogo do futebol, da bola pesada. Aí vem trabalhando aqui pela esquerda. Quem trabalha aqui é o jogador com a número meia dúzia. Aí vem o cruzamento e tá lá o gol! Gol! Rafael é o nome da fera! Jogada aqui pela esquerda da seleção lá de Minas Gerais. A jogada foi toda do garotinho. Bom de bola, o camisa número meia dúzia, Paulinho. Fez a grande jogada e apareceu o Rafael, oportunista lá pelo meio. O Gabriel fez a jogada. E o Rafael marcou o segundo gol da seleção de Minas, garoto! Olha, vira, virou o time de Minas Gerais no abobeiro do setor defensivo. A equipe do Mato Grosso do Sul, que é a passada aí de cinco minutos deste primeiro tempo, toma a virada. Agora vai ter que colocar aí os nervos no lugar pra tentar buscar o gol de empate, viu? Melhor campanha Minas Gerais e vai vencendo Mato Grosso do Sul pelo placar de dois tempos a um. Confederação Brasileira de Futsal, por aqui o presidente, né? O Marcos Madeira, viu, garotinho? Marcando presença aqui na grande semifinal e amanhã na final do Brasileiros de Seleção Sub-15. Prestigiando o evento. E ele falou conosco ali, Paulinho, ao vivo aí para o Facebook, para a página da federação, dizendo que tem o presidente aqui, o Pedro Verão, tem todo o apoio da Confederação Brasileira. É importante, hein, Paulinho? Olha isso aí, olha o time de Minas Gerais, olha eu compreendo. Lá vem Minas Gerais, vem aqui pela esquerda. Quem trabalha pisa na bola aqui o jogador ali, seria ele, vamos, vamos ajeitando por aqui. Aí o jogador, era o Alex, já trabalhou lá, já recolhe a seleção de lá de, a seleção de Mato Grosso do Sul. Vai perdendo de virada, quem domina, prende o copaço Henrique. Henrique domina, marcação para cima do Henrique. Abre bem lá pela esquerda, a seleção de Mato Grosso do Sul, buscando o segundo gol. Ah, ganhou, lá vem para a linha de fundo, pintou, chega firme, a zaga ali, tira dali. Aí, Leonardo, ele prende o copaço, é bom jogador, toca, toca bem aqui para o número nove, ao costado, dentro da seleção de Mato Grosso, lá de, de Minas Gerais, né, o jogador ali, que seria o Rafael, autor do segundo gol, e por sinal, foram três gols bonitos por aqui, né, Paulinho? Bem trabalhado, Nelson, agora quero ressaltar, Nelson, desde, que a gente está acompanhando, desde a pergunta, esse Leonardo, camisa 10 da equipe de Minas Gerais, é o cracaço, viu? É um cracaço, um garoto que tem uma extrema facilidade com a perna canhota, e não é aquele jogador afobado, ele sabe o que faz com a bola, viu, Nelson? Um abraço aí para o Gustavo, ligado conosco, o Gabriel Ferreira, a Luísa Sussão, o Gustavo também ligado, todo mundo prestigiando aí a grande semifinal aqui no ginásio, vai sem tocantes, aí trabalha a seleção lá de Mato Grosso do Sul, deu contra-ataque para a seleção de Minas, trabalhou ali pelo meio, chega ali por baixo, vem com a falta, o árbitro pegou a falta ali do jogador da equipe de Minas Gerais, o Gabriel Silva, o capitão, ele chegou firme na bola, hein, firme e acabou cometendo a falta. É o Leonardo, né, no mês de dois ali, veio o tranco, e o árbitro estava em cima do lance, se paralisou pegando uma falta, e a falta é perigosíssima, que favorece o selecionado de Minas Gerais, Leonardo, cheio de uma cobrança, e ali toma larga distância, a barreira, formado, o goleiro Gabriel Belites, preocupado com o canto esquerdo, e o Leonardo, o homem da bola parada, vem para a cobrança, dois a um, Minas, falamos sempre em nome da pênalti, parceria que deu certo também, Nelson. E também em nome da Tubarão Esporte, vestindo o seu time com elegância, aí vem a seleção lá de Minas, ali bateu para o gol, defendeu o goleiro Benite, chegou firme porque o perigo rondava a sua área, vem Mato Grosso do Sul, boa jogada aqui pela direita, aí já tentou chegar por ali na passagem, o jogador ali, o Leonardo, chegou protegendo bem a bola, hein, Paulinho? É, o Leonardo é um jogador diferenciado, você pode ver a qualidade técnica desse jogador, Nelson, não porque eu estou dizendo que os demais não tem, mas esse é diferenciado, tem um jogador sempre na competição de uma equipe que tem uma diferença, um toque mais refinado no toque de bola, e isso aconteceu com o jogador Leonardo da equipe de Minas Gerais, se hoje fosse para dar o prêmio para o melhor jogador dentro da competição, é muito cedo falar, mas Leonardo é um dos sérios candidatos a ganhar sua premiação com o melhor jogador da equipe de Minas Gerais. Alô, Luiz Felipe, torcendo aí, parabenizando a rapaziada do Pará, Altair Silva, também no Pará, ligado conosco. E por falar em Pará, ontem, né, o futebol de Mato Grosso, o Cuiabá foi campeão ontem da Copa Verde, lá no estádio Mangueirão. Importante, né, a seleção, a equipe do Cuiabá conseguiu o título, abrindo uma vaga a mais na Copa do Brasil para o futebol de Mato Grosso. Aí trabalha a jogada, quem vem trabalhando a seleção de Minas Gerais, mas a bola saiu do controle do jogador Rafael, acabou saindo do outro lado. O tempo vai passando, torcedor, você acompanha primeiro o tempo de jogo. E aí trabalha o Benite. E ontem, Paulo, só para o seu controle, você que deixou aqui o ginásio um pouco mais cedo, ontem teve o primeiro pênalti aqui no ginásio do Astinto Cantinho para a seleção do Acre, e que não foi convertido, rapaz. Olha aí, rapaz, ontem nós falávamos no decorrer da transmissão que o campeonato está sendo gol de todo jeito, menos de pênalti. Mesmo assim teve o pênalti, não saiu, né, Nelson? Não saiu, né, o jogador do Acreano acabou não convertendo o pênalti. E eu creio que a seleção do Acre já deixou aqui o Mato Grosso, né, a seleção de, as seleções que perderam, que já deixaram aqui, até porque a gente não vê eles aqui hoje, aqui no ginásio. Maranhão e o Acre foram embora ontem, né, Nelson? Já desceram ontem, né? É, ontem, né, Maranhão e o Acre. E amanhã, com certeza, nós temos a grande festa, a grande final. A seleção do Pará já está ali, apenas na paquera, olhando aí o adversário. Foi o Acre, aí o Maranhão, Goiás e o Mato Grosso. Se o Mato Grosso está acendendo, está aqui mesmo. O Mato Grosso ficou por aqui mesmo, né? Foi por aqui, né? Seleção Mato Grossoense. Aí vem trabalhando a bola a seleção de Minas. Trabalhou na perna esquerda ali o jogador que é Bernard Coelho. E aí o árbitro parou porque ele viu uma falta do jogador da seleção de Minas, o jogador Bernardo. Aí vem trazendo a jogada a seleção de Mato Grosso do Sul. Trabalha bem aqui pela direita, vai tocando bola, toca aqui o Matheus Alves. Tocou ali para o jogador aí, o Abrão, como queira, né? O João Vitor, mas ele quer chamar carinhosamente Abrão, é isso mesmo, Garantinho? É verdade, o cabelo oxigenado lá, que é da cidade de Corumbá, viu Nelson? Ele diz que é conhecido lá na cidade assim, viu Nelson? Corumbá, o pessoal está ligado conosco lá na cidade de Corumbá e Mato Grosso do Sul. Assistindo ao vivo aqui. Tem quatro jogadores de Corumbá nesse time, viu Nelson? Legal, né? O pessoal curtindo. Aí vem a seleção de Minas. Trabalhou ali para Rafael. Abriu lá para a esquerda, levantou o Benítez. Sai ali para tocar nela. E lá vem ali. Aí dominou aqui o jogador que era o João Vitor, o mais conhecido do Abrão. Volta ali o João Pedro. Aí para o Bernardo Coelho. Deu bobeira, apertou para cima dele. Se brincar ali, brincar na frente ali do Abrão é complicado. É bom jogador, né? É, Abrão, né Nelson? É o 15, o Abrão é rápido. Ele é muito rápido. E o time do Mato Grosso do Sul, Nelson, está vindo para o desespero, viu? E o time do Minas, ele está ciente, tocando bola, chega na hora certa. É um time que sabe o que quer nessa competição, viu Nelson? Você vai acompanhando aqui com as imagens do Luiz Alves, do Luiz Almeida e do nosso companheiro Carlos. Vem cruzamento da trave ali do goleirão Benítez. Assustou, lá vem Minas. Em busca ali do terceiro gol. Aí vem tocando a bola lá pela esquerda. A bola acabou saindo. O jogo movimentado aqui no ginásio Aicinto Cantins, na capital matogrossense. O Aicinto Cantins fica localizado na região oeste da capital matogrossense. Ao lado do estádio maior do palco do futebol do Mato Grosso, Arena Pantanal. Para você que está acompanhando em detalhe o campeonato brasileiro de seleção sub-15. E aí o Benítez. Ele vem tocando a bola na perna esquerda. Arriscou de longe. Sai bem o João Pedro. E aí o João Pedro tentou direto. Volta a seleção de lá de Mato Grosso do Sul. Vem trabalhando ali com o jogador que é o Gabriel. Ele volta para o Gabriel. Tocou um pouquinho na frente ali. Trabalha bem aqui pela direita. Que vem trabalhando ali o Matheus. Aí toca na bola. Vai tentar chegar. Chega bem com o Henrique. A bola acabou saindo do controle de Henrique. Sai lateral no jogo. Arbitragem também tranquilo. Desde a segunda-feira. Os árbitros de Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e Goiás. É isso, Paulinho? É verdade. Mas aí, Nelson. Se eu pintar essa categoria aí é muito bom, né? Muito bom. Os jogadores não questionam a arbitragem. Não tem como... Estão aí até se aprendendo como ter que jogar com a arbitragem em quadra. E a Luciana, viu, Paulinho? Ela perde ali. Quem fez o gol? O primeiro gol da Seleção de Minas. Ela perdeu o gol, né, Garifio? Quem fez o primeiro gol foi o craque Leonardo, viu? Leonardo, viu, Luciana? Foi jogador Leonardo. Camisa número 10 da Seleção de Minas Gerais. Aí trabalha a Seleção de Minas na nossa quadra defensiva. Apertou, ganhou. Aí vem trabalhando. Aí vai para o solo. Cria a falta. Deu contra-ataque da Seleção de Minas Gerais. Aí pode ser bom. Partiu aqui o jogador que seria aqui. E na passagem ali o jogador Alex Gabriel acabou sofrendo a falta e pintou o cartão amarelo no jogo, hein? É, os dois. Vila com tubulada, né? Levou o cartão amarelo. O jogador da equipe de Minas, que é o camisa número 5, que questiona ali. Mas foi o correto da arbitragem para não deixar acendiar ali os dois, né? Então o camisa número 5 e também o 4 da representação do Mato Grosso do Sul levou o cartão amarelo. E aqui no ginásio, Aicinho Tocantins, o placar para 2 para a Seleção de Minas. 1 para a Seleção de Mato Grosso do Sul. E aí a Luciana diz o seguinte, né? O Rafael foi um golaço, né? Tá aí, né? Torcedora. Lá vem a Seleção de Minas. Bateu! Saiu ali o Benite para praticar a defesa. Aí Abraão, ele vem brigar por ela. Já recupera mais uma. Aí o bom jogador, o jogador Leonardo. A bola escapuliu dos Leonardo. Chega o goleiro Benite. O tempo passa, você acompanha. Primeiro tempo de jogo. 2 para a Seleção de Minas. 1 para a Seleção de Mato Grosso do Sul. Aí vem tocando a bola. Toca aqui pela direita. Aí a gente tenta chegar o Matheus. Já fez a jogada ali com o Abraão. Chega a zaga, recupera da Seleção de Minas. Aí que vem trabalhando o Guilherme Silva. Aí domina ali o João Vitor, o mais conhecido Abraão. Tentou virar para o Bratê para o gol. Já deu contra-ataque ali da Seleção de Minas Gerais. Tentou por ali o jogador de número 16 que está no jogo. Está no baile ali o jogador Vitor Eduardo. É isso mesmo, Paulinho? É verdade, Elcio. Vitor Eduardo está no jogo. Para tentar aí o Vitor Eduardo, que é o camisa 16 de Minas Gerais. O João Cabral Campos de Minas Gerais ligado com a gente. Alô, João Cabral. Aquele abraço. Por falar em João Cabral, abraço para o João Cabral. Aqui da capital. Palmeirense, né? Palmeirense de cabeça e chada, hein, garotinho? Ele que acreditava que o Palmeiras ia ser o campeão brasileiro. E aí vem Mato Grosso do Sul, vem tocando a bola. Benite. Ele trabalha ali pela direita, levantou, saiu o João Pedro. Vai lá, teve que ir para tricar em vez em dois tempos. É, rapaz. O Abrão estava ali próximo ali, querendo deixar o dele, hein, Paulinho? É, o goleirão fez ali uma... Errou na primeira saída, depois corrigiu. Ficou sentindo o goleiro de Minas Gerais. O árbitro ali vai ali atender. Aí, ó, chama ali o departamento, o professor do time de Minas. E vai ali o preparador físico, vai ali o massagista, enfim. Mas a bola é do time do Mato Grosso do Sul, viu, né? Legal, você vai acompanhando aqui no primeiro tempo. Dois para a seleção mineira. Gols do primeiro tempo do jogador Rafael e do jogador Leonardo. E o jogador que fez para a seleção lá de... O número cinco, né? O jogador... O capitão Gabriel Silva. Da seleção lá de Mato Grosso do Sul. E o árbitro fica conversando ali, Paulinho, com os jogadores de banco de reserva da seleção de Minas Gerais. É isso mesmo? É verdade, Nelson. Quer mandar um abraço ao torcido que acompanha aqui também pelo Facebook da Federação. Aqui nos sinais. Aí, Cito Cantinho deve estar torcendo para Minas, viu, Nelson? E o Davi manda... Manda a pedra e manda um abraço para a cidade de Cidrolândia. É, Cidrolândia, Minas Gerais. Mato Grosso do Sul. Bem perto de Maracajú, Nelson. Aí, Cidrolândia, curtindo a gente. Muito obrigado. O Paulo conhece dessa região. Você morou naquela região, né, Paulinho? Rapaz, eu praticamente me criei no Mato Grosso do Sul, viu, Nelson? Então você está em casa, né? Você está chegando som para lá, para a rapaziada de Mato Grosso do Sul. Aí vem trabalhando a seleção de Minas. Em busca do gol. Trabalha ali. Quem vem trabalhando a bola, bom jogador, levantou ali. Na passagem, tentou ganhar. Deu contra-ataque. E o Davi está no banco de reserva, eu falei, Galitinho? É verdade. O Davizinho está no banco de reserva, Nelson. Olha, Tio. Aqui lá vem Mato Grosso do Sul para o gol. Na trave, voltou na trave de novo. Aí pressão ainda. Que é o gol. Bateu, soltou. Outra vez João Paulo, João Pedro lá. Pressão do Mato Grosso do Sul, que é o segundo gol. Aí trabalha Brão. Vem no cruzamento. Lento, João Pedro vai para a prática de defesa. E que sufoco passou Minas Gerais, hein, Paulinho? Olha, duas bolas na trave. Foi um bombardeio. E o time de Minas, que estava mais centralizado no setor defensivo, agora passou um bocado difícil. Quase, quase Minas Gerais empata o jogo. 2x1 vai vencendo parcialmente o time de Minas. Em cima do Mato Grosso do Sul. Lembramos que falamos sobre o nome da pênalti Unimed. Em nome da Confederação de Futebol Brasileiro de Futsal. Em nome também, aí da Zaga Deus. E com certeza, da Federação de Futsal do Estado de Mato Grosso. Uma paixão que transforma todo o futebol do Estado de Mato Grosso. E legal, você vai acompanhando aqui no ginásio, as cintocantins na capital de Mato Grosso. E você acompanha em detalhe, com toda a equipe ali, da LMA. Transmissão Vivo para todo o Brasil. E você vai acompanhar, com certeza, amanhã a grande final do Brasileiro de Seleção Sub-15, aqui nesse mesmo ginásio, entre a equipe da Seleção do Pará e o vencedor aí, que está jogando nesse instante, ou Minas Gerais, ou a Seleção de Mato Grosso do Sul. E quem será o grande campeão 2019? E aí fica a pergunta, né? O pessoal que estão aí acompanhando a gente, né? E a gente quer agradecer aí, em nome da Federação Mato Grosso de Futsal. E eu até conversando ali, particularmente, viu, Paulinho, com o presidente da Federação, parabenizando pelo trabalho que ele vem fazendo em relação de transmissão ao vivo para todo o Brasil. Uma inovação aqui da Federação Mato Grosso de Futsal, aqui do estado do Mato Grosso, viu, Paulinho? Isso é bom, né, Nelson? Essa questão, a gente esperar só na televisão mostrar para aparecer pelo Brasil. Então, é essa, vamos dizer, essa renovação que chega para dar um infra maior para os torcedores. Hoje nós temos aqui Pará, em peso. Maranhão, em peso. Mato Grosso, em peso. Acompanhando Minas Gerais, em peso. Acompanhando aí a transmissão da Federação, pelo Facebook da Federação de Futsal. E todo esse trabalho, lá vem a Minas Gerais, vai pintar, bateu para o gol, voltou, vai pintar, está lá dentro, é gol! Gol! É da seleção de Minas Gerais! Pintou o terceiro gol aos 13 minutos do segundo tempo. Que jogada aqui pela esquerda. Gabriel foi lá fazendo o terceiro gol da seleção de Minas. E que gol, hein, Paulinho? Olha, o golaço, uma bola trabalhada. É como eu disse, Minas Gerais mais postada em quadra. É um time que troca a bola no momento para definir. Chega com muito perigo na hora de defender. Defende. Então é um time que tem mais conjunto, vamos dizer assim. Mais entrançamento. E vai levando vantagem. Desde o início, o Nelson já vinha chegando até nós, que Minas Gerais era o favorito, juntamente com o Goiás, para conquistar o título. E tem muito jogo, na verdade. Mas até agora tem demonstrado que é o grande favorito. Ao lado da outra equipe que já saiu fora, que é o Pernambuco. Pela nossa surpresa, o Pará atirou. E agora está prevalecendo o favoritivo de Minas Gerais. Está chegando aí o resultado expressivo nesse primeiro tempo. 3 a 1, Nelson. Legal, pessoal da cidade. Patrocínio ligado conosco. Aquele abraço. Muito obrigado pela audiência. E quando a gente estava falando aqui, lá vem Minas Gerais. Depois a gente fala de novo. Aí vem trabalhando. Apertou para cima dele. Vem, Abrão. Aí domina para a seleção de Mato Grosso do Sul. Tenta puxar o contra-ataque. Abriu bem aqui pela direita. Ganhou ali de fundo. Pintou o cruzamento. Ali chega bem. João Pedro ali para tocar nela. E o detalhe que a gente falava aí sobre a transmissão aí ao vivo para todo o Brasil. E o detalhe é o seguinte. Mas tudo isso vem acontecendo porque por nossa... Na parte da retaguarda técnica, garotinho. Está aí essa equipe aí do Márcio Andrade, o diretor de imagem. O Luiz Almeida e o Carlos que leva aí essas imagens para todo o país, viu, garotinho. Através da LMA. Eventos ao vivo. Tudo para a sua live, viu, garotinho. Olha, tem aqui. Está falta Mato Grosso do Sul. E olha, falta aí. Menos de 40 segundos. Tem uma falta para os setores de esquerda. Favorecendo. Abrão vem pela cobrança. Camisa número 15, Nelson. Lá vem o Abrão. Vem pela cobrança. É falta para a seleção de Mato Grosso do Sul. Perde pelo placar de 3x1. Aí bateu firme aí o Abrão, mas a bola sumiu. Apenas saída de bola. Tiro de volta para o goleirão João Pedro. O tempo passa, faltando menos de um minuto para terminar o primeiro tempo de jogo, hein, Paulinho? Olha, Nelson, o Samba, menos de um minuto. O jogo 3x1. Minas Gerais vai levar para o vestiário para retornar com mais tranquilidade. Porque é um jogo de muita pegada, vamos dizer assim, né? Então, olha o time de Minas. E lá vem o time de Minas. Aqui tem uma mensagem aqui do Neto, lá do Triângulo Mineiro. Curtindo a transmissão esportiva. Aí vem para Leonardo. Ele tentou tocar aqui na esquerda. A bola acabou saindo. Lateral para a seleção de Mato Grosso do Sul. Quem vem para a cobrança, sempre o bom jogador, o capitão Gabriel. Vem para Gabriel. Ele vem para Benita. Ali toca para Gabriel. Daí para Abrão. Abrão do Minas tenta passar no meio de dois. Fica difícil para ele. Aí chega firme o sistema defensivo da seleção lá de Minas Gerais. O tempo vai passando. Você vai acompanhando o primeiro tempo de jogo. Aqui no Aicinto, Tocantins. Três para a seleção de Minas. Um para a seleção de Mato Grosso do Sul. Aí o tempo vai passando. Vão chegar no final do jogo. 25, 24 minutos, 23 minutos aí para acabar o jogo. O primeiro tempo. Aí sobrou para enfiar a cabeça nela. A bola acabou saindo. E você vai acompanhar daqui a pouquinho os últimos 15 minutos para conhecermos quem vai enfrentar a seleção paraense na decisão. Aí o Benito bateu de longe. O bom goleiro. Esse goleiro também aí apresentou muito bem o goleiro de Minas Gerais. Viu, Paulinho? É verdade, Nelson. Vai terminar o jogo no primeiro tempo. Por acaso de 3 a 1. Justo. Justo. Aquele que Minas é o apresentador. E aí, acabou o primeiro tempo de jogo. Aqui no Aicinto, Tocantins. Vitória da seleção de Minas. Três para Minas Gerais. Um para a seleção de Mato Grosso do Sul. Detalhe. Vem com o nosso companheiro PG. Alô, Paulo Garcia. Olha, Nelson. Agora a moça do Mato Grosso do Sul vai ter que ajeitar a casa. Para buscar esse resultado de 3 a 1. Lógico que tudo pode acontecer no futsal. Principalmente aí com 10, 15 minutos que os meninos têm. Tem muito jogo aí. Mas tem que voltar determinado com mais garra para buscar esse placar. Inverte que estão aí de 3 a 1 pelo time de Minas Gerais. Viu, Nelson? Legal, tá certo. Em nome da Unimed, Cuiabá apoiando a Federação Mato Grosso do Sul. Futebol, Confederação Brasileira de Futsal. Presidente Marcos Madeira marcando presença por aqui. Uma paixão que transforma. Tubarão Esporte. E você está conosco pela página da Federação Mato Grosso do Sul de Futebol. Nós vamos para aquele intervalo comercial com o nosso companheiro Márcio Andrade. E voltamos daqui a pouquinho com o segundo tempo de seleção de Mato Grosso do Sul e seleção de Minas Gerais. Todo relacionamento é feito de cuidados. E para nós, cuidar é todo dia. Conheça o Espaço Cuidar. Um lugar que inaugura um novo modelo de atender da Unimed Cuiabá. Com atenção preventiva para cuidar de você todos os dias. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Tubarão Esportes vai vestir sua equipe de futebol. Kit futebol com camisa, short e meião. Por apenas R$ 65,00. Isso mesmo, por tempo limitado. Seu time vai dar uma goleada no visual. Tubarão Esportes. Ame sua camisa. Música. 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 Aí muito bem, estamos retornando do intervalo do primeiro tempo de três para a Minas Gerais um para o estádio do Mato Grosso do Sul, falamos sempre em nome da Tubarão Esporte, em nome da Confederação de Futebol do estádio de Mato Grosso, em nome da Confederação de Futebol da Bola Pesada do Brasil, que o presidente já está aqui, né? Sou presidente da Confederação Brasileira de Futebol, em nome da Unibet, em nome também falamos da Zaga News, em nome da Unibet agora sim, Nelson de Faria placar de três a uma moçada aí, mandando aquele recado do Mato Grosso do Sul, mandaram agora dizendo, será que vira o jogo? Basta chegar com determinação para o segundo tempo, lógico que não é fácil o time de Minas é o time favorito que chegou desde o início já demonstrando, e não é ator que está invíquido dentro da competição e hoje vai conseguir o batendo na semifinal aqui na primeira etapa, o time do Mato Grosso do Sul, pelo placar de três tentos a um, Nelson, antes de você entrar aí, eu quero mandar um forte abraço lá na cidade de Baracajú, Leonel Garcia está acompanhando, e ele está assim, poxa vida, torcendo para o Mato Grosso do Sul e está perdendo o jogo mas tem ainda o segundo tempo, moçada, tem o segundo tempo, quem sabe vocês aí possam, né, chegar aí a virada, é difícil, é, mas tudo no futebol pode acontecer, Nelson de Faria o placar de três a um, a moçada tem cinco minutinhos aí, para bater aquele papo aquele lero, para voltar na quadra e tentar, time de Minas, para manter o cem por cento dentro da competição, e o Mato Grosso do Sul mostrando a força, para buscar uma virada espetacular para cima de Minas que não é fácil, porque o time de Minas é um time bem postado em quadra e está demonstrando dentro da competição, Nelson de Faria legal, são vinte horas e dez minutos horário de Mato Grosso, nesta quinta-feira, aqui na capital de Mato Grosso, é a capital do Pantanal, Mato Grossoense, né a cidade de Cuiabá, e nós estamos voltando aqui, ao vivo, com exclusividade, um abraço mais uma vez para o Juninho Bacana, né, está por aí prestigiando, aqui na, aqui no ginásio Aicin Tocantins, e você vai acompanhando aí, com o nosso companheiro as imagens do Carlos, também do Luiz aqui, levando as melhores imagens para você que está curtindo a gente, e o segundo tempo, daqui a pouquinho já vai aparecendo as duas seleções aí, né, as duas seleções para a quadra, para que nós possamos acompanhar os quinze minutos, né, aí sim nós vamos conhecer quem vai ser o adversário da equipe do Pará amanhã, aqui mesmo no ginásio Aicin Tocantins mais uma vez, queremos agradecer aí, e parabéns ao trabalho, né, incansável aí, de toda essa equipe, é, de filmagem aqui, com o Luiz Almeida, ali também, hoje com o Carlos, é, lá por cima, levando as imagens para você, e todo o trabalho da parte técnica do nosso companheiro Márcio Andrade, aqui no ginásio Aicin Tocantins, é, desde a última segunda-feira, um trabalho de fôlego, né, se não fosse rapaziada ali por trás, garotinho, não dá pra gente fazer nada por aqui, e um abraço aí para o Afonso Moraes, né, o melhor cidade do Brasil, será qual a melhor cidade do Brasil, né, Paulinho? É capital Mato-Grocese? É, tá aí, tá aí curtindo aí a transmissão, viu, alô Afonso, manda a sua cidade pra gente aí, garotinho, o Douglas, o Douglas Carvalho, mandando um abraço aí para é, rapaziada que tá ligado também por aqui, alô Douglas, aquele abraço, a Ilma Gomes, ligado conosco, a Tatiane Santos, pessoal que tá ligado interagindo aqui, a Isadora também tá ligadinho aqui na página da federação, viu, Paulinho? Olha, Nelson, é, sobre as questões, né, todos nós temos que defender a cidade que moramos, né? Daqui que nós ganhamos o nosso palmo, assim, tá a moçada também, da onde mandou esse tal, ó, o live aí, que que diz que é a cidade mais querida, é, lógico que é dele, vai defender, lógico que é a cidade, né? Daqui a pouco ele deve mandar a cidade dele, né? E aí, né, o, a equipe da seleção de Mato Grosso do Sul volta para a quadra, né, já estão aqui em quadra, apenas aguardando a seleção de Minas Gerais. E aí, o segundo tempo, nós vamos acompanhar em detalhe, você vai acompanhar conosco e amanhã, com certeza, mandando o convite pra você, reforçando o convite, você que tá aí curtindo a página da federação, você dos estados de Minas Gerais, do Pernambuco, do Pará, do Acre, enfim, todos os estados que participaram por aqui, né, Paulinho? Das oito seleções que acompanharam amanhã, pode ficar ligado e você vai ter a melhor transmissão aqui e acompanhar ao vivo e vamos conhecer quem será o grande campeão. É, quatro craques da seleção de Minas Gerais, são, é, estamos falando aqui da cidade de patrocínio Minas Gerais, você disse, né? São quatro jogadores aí da cidade de patrocínio que estão jogando na seleção de Minas Gerais, né, Paulinho? Olha, eu estava conversando com o rapaziada de Minas e eles dizem que tem de quatro, cinco cidades, garotos que estão defendendo Minas Gerais. E é dessa forma, Nelson, eu acho que não tem que fazer uma restrição, uma questão de escola, coisa meio parecida. A bola vai rolar, Nelson! A bola está rolando. Ah, está girando no segundo tempo, nós vamos com ela, nós vamos também juntinho com ela, aqui com a equipe, mil gols à frente, ao lado de toda a rapaziada da LMA, eventos ao vivo. E a página aí é da Federação Mato Grossense de Futsal. Aí pra você que está chegando agora, curtindo a gente de vermelho, em detalhes, branco, número ali, a equipe da seleção de Minas. E outra, do outro lado, o lado das cabine de rádio e televisão aqui do Cinto Cantins, a seleção de Mato Grosso do Sul, com as camisas brancas e o detalhe ali. E lá vem a Mato Grosso do Sul, abriu pra pintar o gol, bateu pro gol, voltou, bateu pro gol! Outra vez, fecha ali! A marcação pra cima, Mato Grosso do Sul. É, a seleção de Mato Grosso do Sul vem apertando já nos primeiros minutos do jogo, hein, Paulinho? Não há outra alternativa, Nelson, não há outro meio, se não é fazer o gol agora e buscar o terceiro, tentar virado. É como eu disse, o time de Minas tá bem postado aí, o time do Mato Grosso do Sul tem que vir com mais vontade pra buscar o golzinho, meu Nelson. É verdade, você vai acompanhando em detalhe conosco o segundo tempo de jogo aqui no Cinto Cantins. Três pra seleção de Minas Gerais, um pra seleção de Mato Grosso do Sul. E aí o jogo paralisado, tem jogador do Minas, né, da seleção mineira, caído em quadro, hein, Paulinho? Olha, foi um choque ali, é, com o setor defensivo do time do Mato Grosso do Sul, o camisa meia dúzia, sentiu ali um pancato porque bateu forte na quadra o jogador Gabriel, o Gabriel, viu, o Gabriel, o Bernardo, sentiu ali, mas tudo ok com o Bernardo, vamos pro jogo. A cobrança vem ali do jogador, caminho número dez, é o Leonardo, ele trabalha bem aqui pela direita, deixou ali com o seu, ali vem tocando a bola, vem tocando figurinha seleção mineira, trabalha com o Gabriel, bateu pro gol, saiu o Benite. Agora um detalhe aí nesse jogo aí, Paulinho, o Benite hoje não tá fazendo aquela jogada que ele vinha fazendo nos jogos anteriores que aconteceu aqui. É, mas o adversário estudou, Nelson, o adversário estudou, né, foi no atual, olha o time de Mato Grosso do Sul. Lá vem Mato Grosso do Sul na passagem, é falta no jogo. E vai pintar cartão vermelho, hein, Paulinho? Pintou pro jogador camisa número cinco da seleção de Mato Grosso do Sul, você tá vendo aí no replay do nosso companheiro Márcio, hein, garotinho? Foi em cima, o cartão foi para o Gabriel Silva, confere. É, o carrinho, né, Alço atingiu o jogador de Minas Gerais. Saiu até o tênis ali, rapaz, um carrinho e não pode, né? O garoto tem que saber que carrinho numa jogada dessa, é, vai atingir o adversário, vai machucar e vai saindo ali, não tem que questionar o árbitro em cima do lance, puniu com cartão vermelho e pede que a rapaziada fique calma no banco. Foi merecidamente. E a Tatiana Santos tá, é, bora Minas Gerais, torcendo pra Minas. Quem tá torcendo pro Minas Gerais também é a Silvanice Soares de Oliveira. Ela fala, aí Carlão, treinador de goleiro de Minas Gerais, estamos aqui torcendo por vocês. Olha só, né, garotinho? Pessoal curtindo aí. Isso porque a rapaziada não tá ouvindo, né, garotinho? Isso é importante. Não, eles colocavam aí o coração no bico da chuteira, hein, Paulinho? Não, do tênis. Do tênis, Nelson, mas olha, não vai dar mais para o jogador e atingiu o jogador da equipe de Minas Gerais, o camisa meia dúzia, Nelson, com torcendo bastante ali, que é o jogador Gabriel Bernard. É verdade. Vai sendo retirado, hein, Nelson? É verdade, tá se tirando de quadro ali o jogador Gabriel da seleção de Minas Gerais. Não dá, não dá pra seleção, pro jogador e já tem o, o, o caminho número cinco, né, vai, volta o caminho número cinco ali da seleção de Minas Gerais, ele vai voltar o jogador Alex Gabriel, é isso mesmo, né, garoto? E chorando bastante, né, o Gabriel chorando bastante, com a missa meia dúzia. Não dá pra chorar, viu, Paulinho? Ali por baixo, quando estava ali no, no intervalo do primeiro e pro segundo jogo, assim que terminou o jogo da seleção de Pernambuco, né, Nelson? Pernambuco, com a seleção lá do Pará, a informação que chegou ali, que os meninos ali do Pernambuco, rapaz, estavam todos em plantos por ali, e lá vem a seleção lá de Minas, vem trazando a jogada, pintou, na cara do gol, sai Benite, outra vez saiu pra praticar a defesa, vem a seleção lá, a seleção de Mato Grosso do Sul, aí vem trazando a jogada, traz bem aqui pela esquerda, aí vai tentar achar os passos, que é o gol, trabalha com o Matheus, na passagem, a bola acabou saindo, o árbitro marca, aí vem o Matheus, vem pra cobrança ali, o caminho número oito da seleção lá de Mato Grosso do Sul, ele volta mais atrás, não tá o Benite, faz a finta no seu adversário, era o Coelho, abriu lá bem pela direita, vem cruzamento, por baixo apareceu ali, foi ele o jogador Sávio Pereira, tentou o cruzamento, tem pressa a seleção lá de Mato Grosso do Sul, busca o gol, vai perdendo pelo placar de 3 a 1, aí vem tocando, e aí a desvantagem do Mato Grosso do Sul, porque tem que vencer o jogo, né, porque o empate não serve, né Paulo? Tem que vencer o jogo com o homem a menos aí, três de minuto ficar, Nelson, fora aí, vai dar uma pressão, mina, buscar o quarto gol aí, praticamente, mata o jogo. Vem o time de Minas, falamos sempre em nome da Unimet, uma parceria que deu certo com a Federação de Futebol do Sul do Mato Grosso. Alô Ricardo, Massão Garcia, né, tá ligado lá em Dourado, Mato Grosso, pitou, tá lá dentro, é gol, 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 é dele, número 10 ao costado ali, jogador de Minas Gerais, o Leonardo Andrade, o nome da fera, ele foi lá, fez o quarto gol da seleção mineira, Paulinho. Olha, fez o quarto gol com o homem a menos, estava o Mato Grosso do Sul, agora completo, agora eu falo uma coisa pra vocês, esse Leonardo é um cracaço, né, um cracaço do futsal, é uma grande revelação que está surgindo no cenário do futebol, na bola pesada brasileira aqui nessa competição, por isso que é importante ter essa competição, viu, Nelson? Alô, Jaime, tá, ele falou do seguinte, manda um abraço aqui para a cidade de Uberlândia e Minas Gerais, acompanhando, é, acompanhando forte e firme a equipe goiana, hein? Aí, Paulinho, Minas Gerais, a cidade de Minas Gerais com muita gente participando, Uberlândia, aí diz aqui, vamos Minas, Thaís, Marcos Paulo também participando, diz aí, é gol da seleção mineira, aí vem trazando a jogada aqui pela esquerda ali, o Háptico fica conversando ali com o jogador, cabelo número dez, hein, Paulinho? É o Leonardo, né, posicionando certo ali, protegendo o canto, direito, goleiro de Minas Gerais, tem a cobrança do time do Mato Grosso, tem que reagir, Nelson, tem que reagir, viu? E lá vem o Luiz Augusto, bateu de longe o Gustavo, voltou pra ele ali, trabalhou bem pela direita, aí o Mato Grosso do Sul buscou gol, deu contra-ataque, lá vem Minas, vou atrasar na cara do gol pra pintar, saiu, o Benito e voltou, tá lá dentro, é gol, 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 Hugo Silva, camisa número quinze, contra-ataque rápido da seleção de Minas, ali apareceu Hugo, não perdoa, deixou quinto, gol, gol da seleção mineira, cinco para Minas Gerais, um pra seleção, é do Mato Grosso do Sul, detalhe do gol, PG? O detalhe que é o contra-ataque, time do Mato Grosso do Sul precisava buscar aí um golzinho e deu muita quadra pro time de Minas Gerais, que é muito rápido e muito mais postado, saiu e fez o quinto gol nessa altura, vai ter que se dobrar bastante os meninos do Mato Grosso do Sul, porque ainda tem muito jogo, né? São doze minutos e quatorze por jogar, então tem muito jogo, mas tem que ter cuidado, time de Minas é um time muito rápido, um time que sai e não, não perdoa, vai e finaliza, tá aí, de virada, Mato Grosso vai perdendo de cinco a um. Um abraço aí pra Maria Júlia, ligado em Minas Gerais, Luiz Beto, gol da equipe do Minas, o José Luiz na cidade de Anápolis, estamos ligados aqui, o José Luiz também na cidade de Anápolis, ligado conosco, alô, Altair Silva, valeu aí na torcida, aí Mato Grosso do Sul vem tocando a bola, tem que reagir no jogo, vai perdendo aí pelo placar aí de cinco tênis a um, abriu o compasso, já recuperou mais uma vez a seleção mineira, aí vem aqui pro Bernar Coelho, só que a bola acabou saindo pra ele, é lateral pra seleção lá de Mato Grosso do Sul, aí o jogador com a número nove, que quer ser chamado aí, é o Luiz Gustavo, ele trabalhou com o Benito, arriscou de longe, e aí pode pintar de longe, a bola passa ali pela linha de fundo, é rapaz, o goleiro, o goleiro Benito, ele, agora ele vai ter que sair pro jogo, né garotinho? Olha, não tem outra alternativa, vai dar aí uma, olha, olha o Benito. A seleção mineira pode pintar mais um, abriu pela direita, arriscou pro gol, a bola passa ali pela linha de fundo, o Guilherme Lopes quer deixar o dele também, viu garotinho? Aí vem a seleção de Mato Grosso do Sul, não desiste, a seleção de Mato Grosso do Sul insiste, persiste, vem tocando a bola aqui pela esquerda, aí na passagem a bola acabou saindo, o hábito tá marcando, vem pra cobrança aqui o jogador número nove, Luiz Gustavo, deixou pro Benito, Benito trabalha lá pela direita, vem pra Luiz Gustavo, vai tocando a bola, a seleção de Mato Grosso do Sul, aí tentando achar o caminho do gol, já perdeu, deu contra-ataque da seleção mineira, aí o Coelho, o Bernardo Coelho toca curtinho, levanta ali, vem trazendo a jogada, abre bem lá pela esquerda, de pés em pé vai tocando, vem pro bom jogador ali o Leonardo, aí o Léo domina, toca aqui pro Coelho, Coelho pra Leonardo, a seleção mineira toca, faz boa jogada, saiu na primeira, mas na segunda ele recebeu a falta lá pelo lado esquerdo, Paulo. A falta existiu, em cima do Leonardo, camisa número dez, o selecionado de Minas Gerais, e a falta é ali no setor de ataque de quadro, que favorece Minas Gerais, que vai batendo pelo placar de cinco tantos a um, o selecionado do estádio de Mato Grosso do Sul. E a Suzana Brandão diz o seguinte, concorda com você, Paulo, o número dez é craque de bola de Minas Gerais, é o torcedor participando conosco, um abraço aí para patrocínio, o pessoal ligado com a gente, aí vem trazendo a jogada da seleção de Mato Grosso do Sul, vai perdendo, mas perde em pé, tenta aí buscar o gol, vem para brigar por ela, chega ali o jogador Leonardo, ele prende a bola, fica a marcação dupla para cima dele, livra da marcação, faz a fim dali, olha só que jogada dele, ele traz a jogada lá pela esquerda e vem tocando a bola para Coelho, o Bernardo Coelho, abriu os passos ali, forte demais, a bola passa por todo mundo, passou também por baixinho, pequenininho Guilherme, que cria a bola o Guilherme Lopes. Federação Mato Grosso de Futsal, Confederação Brasileira de Futsal, uma paixão que transforma. Olha só, Nelson, olha só. Minas Gerais, dali para o craque do time, o Rolô tá lá dentro, é gol! Gol! Guilherme Lopes, camisa 14, Guilherme Lopes é o nome do gol, Paulinho, sexto do jogo. Perdeu uma bola aqui o Leonardo com a categoria que Deus lhe deu com a virtude e achou sozinho o Guilherme. E aí, meu amigo, não foi fomia, faz, toma, meteu profundo na rede e já se torna goleada diante do Matrú Grosso do Sul, que vai perdendo pelo placar de seis, tentos a um, Nelson. O tempo vai passando, torcedor, você acompanha, segundo tempo de jogo. E aí, vem o Davizinho, né? Ele vem pro baile, ainda não foi pro jogo ainda, né, Paulinho? Não foi, Davizinho, garoto, camisa número 3, 14 anos, veio pro jogo, saindo aí, o jogo é o seguinte, o Noé Gomes fala, coloca o Davizinho no jogo, Paulinho. Já tá na quadra, hein, ó. É, viu? O, aí o rapaziada pedindo o Davizinho em campo, né? Então o Davi já tá em campo. Isabel Cristiana parabenizando o Hugo, Cleide aí, ligado conosco, Altaê, José Luiz de Anápolis ligado com a gente. Aí vem trazendo a jogada, toca a figurinha, o Davi tentou falar a jogada aqui pela direita. Aí sai o goleiro Benite, descarregou ali pra, pra quadro festivo, ali sai bem o goleiro João Pedro. A verdade é o seguinte, aquela jogada que tem o Mato Grosso do Sul, Paulinho, que sempre começava com o Benite e hoje foi realmente isolada pela seleção lá de Minas Gerais, né, garoto? É um ponto forte. E aí o treinador acompanhou, né, assistiu todos os jogos e matou essa jogada mais forte da equipe do do time do Mato Grosso do Sul. E aí vem tocando a bola ali o Bernardo Coelho, trabalha aqui pela direita. Ele voltou mais atrás, vem tocando a bola. Arriscou de longe, sai Benite ali pra tocar nela. É um foguete aí do jogador de Minas, trabalhou aqui pela direita e não houve a falta, o árbitro mandou seguir o jogo, hein, garotinho? Não, não. Tá simulando uma falta, o juiz em cima do lance, você não ia marcar essa falta na barba do, olha o time do Mato Grosso do Sul. Tá bem, Mato Grosso do Sul, Abraão. Aí chega bem a zaga, difícil pra furar esse bloqueio da zaga da equipe de Minas. Amanhã poderá ter uma final Minas Gerais e parar. Olha, Nelson. Faltando nove minutos, será que é impossível aí pra buscar? Eu acho difícil, acho difícil pela situação que está no momento do jogo. O time do Mato Grosso tá sem reação, Minas Gerais sobra em quadra, Nelson. E a Adriana pede pra colocar o jogador aqui, vejamos aqui, coloca aí o jogador Vitor Eduardo, pedindo aí pra colocar o Vitor em campo, e aí, Paulinho? É, o Vitor Eduardo é o dezesseis de Minas Gerais, né, Nelson? Ele já, ele está ali, viu, Nelson? Tá com ansiedade pra entrar. Ah, é que nós temos aqui a Luísa Gomes, ela pede informação do jogador aí, o Gabriel, né, Paulinho? Vamos tentar aí achar a informação do Gabriel que saiu de campo machucado. O, o internauta, o torcedor quer saber dele, viu, Paulinho? Olha, Nelson, é, é um entorce, é um entorce, né, sentiu ali o carrinho, prendeu o pé na quadra e torceu. E vamos ver se ele tem condições, se o time de mina passar pra final jogar amanhã, viu, Nelson? É, tá tranquilo, né? Pode tranquilizar os familiares aí. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo, só foi um susto, viu, Nelson? Legal, tá aí a notícia dada, o pessoal que tá curtindo a gente ao vivo, a informação em cima do lance. Aí trabalha aquele jogador que aqui, que era o Guilherme Lopes, chega ali nos braços do Benito. Benito sai jogando aqui pela direita, trabalha aqui com o jogador no meuito costado, sempre o jogador que é João Vitor. João Vitor vem trabalhando, vem tocando a bola, vem tocando a seleção lá de, da seleção do Mato Grosso do Sul. Não desiste, tenta aí fazer, fazer o primeiro, pelo menos o segundo gol do jogo deles. Abriu o compasso pela direita, pela esquerda, a bola acabou passando. Passou pelo jogador Sávio Pereira, é em favor da seleção de Minas. Olha, o time de Minas, Nelson, nesse que faz o revezamento, troca os jogadores, e o time de Minas não consegue, o time de Mato Grosso do Sul não consegue chegar ao gol, viu Nelson? Não consegue. Você vai acompanhando em detalhe a última partida da semifinal, informação girou em nome da Unimed Cuiabá. O torcedor pediu, Vitor Eduardo, 16 em quadra. Então tá aí, o torcedor pediu, já foi atendido, ele já tá em quadro, Vitor. Aí vem trocando o Davizinho. Esse baixinho aí vai ser bom de bola, rapaz, ele tem uma facilidade pra tocar a bola lá pela esquerda. Aí levou bem lá pela pela esquerda, vem cruzamento, chega firme ali o jogador com a número cinco, chegou tocando de lado. A verdade que é um jogador que tem aí futuro pela frente, hein, Paulinho? Olha, Nelson, lógico que não é todos os jogadores que estão aí, tem assim, vai trilhar essa questão de ser um craque, ser um jogador. Mas pelo menos 30% dos jogadores aí, Nelson, esses jogadores vão ter futuro sim, vão destacar no cenário do futebol. É verdade que não é só dessas equipes que estão jogando hoje, né, Paulinho? Todas as equipes aí, é, teve bom, é, teve, tem, é, teve a participação de bons jogadores, né, Paulinho? Mesmo aquelas equipes que não perdeu duas seguidas, mas mostrou que tem valores aí, garotada de 14 anos. Olha, no Acre mesmo, no Acre tem dois jogadores que destacaram também dentro da competição, viu, Nelson? É verdade, na passagem, Davi caiu, aí vem que eu quero ver, a bola passa à frente, ali sim, tem o jogador Davizinho ali, o departamento médico já foi acionado em quadra, viu, garotinho? Olha, vai levantando, só foi o susto, né, o Davizinho que bateu ali as costas na quadra, mas tá tudo ok e não quer sair também, né, Nelson? É, o Pedro Henrique deu o seguinte, o Léo tá jogando fácil, hein? É o Leonardo, camisa número 10, é um cracaço, Nelson, é um cracaço de jogo. Tem o camisa 11 também, Nelson, que ainda não entrou no jogo, que é o Diego, viu? É verdade, é bom jogador, aí o tempo vai passando, você acompanha, é segundo tempo de jogo, faltando menos de sete minutos pra terminar aqui a última semifinal e amanhã tem a decisão. Aí Abrão, levantou dali pro número 8 ao costado, sempre procurando ali pela direita, aquele jogador que é Henrique, apertou ali o jogador Abrão, Vitor Hugo, como queira. Ele vem pra, vem o João Vitor dizendo, mas a bola acabou saindo, o árbitro marcou, saída de bola ali pelo lado direito. E a gente vê ali a diretoria da seleção de Minas Gerais ganhando de seis, mas eles não querem saber que o time brinca em quadra, hein, Paulinho? Mas é isso aí, Nelson, é o, a comissão técnica não quer que o jogador se relaxe, os garotos relaxem em quadro, tem que impor o seu ritmo até que não terminou o jogo, né, Nelson? E o Yuri Oliveira disse o seguinte, virou passeio, olha só, rapaz, o torcedor, a vitória santo dizendo, é complicado, né, tá difícil aqui, por aqui, viu, Paulinho? Agora a verdade que o tempo passa, você acompanha segundo o tempo de jogo. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer o adversário da equipe do Pará pra grande decisão amanhã da, do brasileiro de seleção sub-15 aqui na capital de Mato Grosso, lá vem Minas Gerais pela esquerda, apareceu o jogo goleiro trocou de goleiro, viu, Nelson? Trocou de goleiro, quem tá lá por agora, Paulinho? Trocou o goleiro, é o camisa 15, tá na quadra mesmo. Então tá aí o Uco, Uco. Z9. É, se for o Z9, ali o goleiro de reserva, ali o goleiro Pedro Henrique, o Pedro Henrique não é que tava no jogo, Alistinho? É o goleiro Linha, Nelson. Ah, é o goleiro Linha, aí vem trabalhando, a seleção lá de Mato Grosso do Sul vai pra tudo ou nada, aí vem pra Abraão, aí pode até no contra-ataque pintar mais um, não pode errar, marcação do Davizinho, já partiu pra cima ali do goleiro ali do goleiro ali, que seria ali, vai pro sol, ele vem contra-ataque, ali chega a zaga, afasta, tira dali, ali vem pra Abraão, o Abraão aqui pela direita, a esquerda ele tentou bater, só que aí o seguinte, né, o jogador ali, o João Vitor, nas partidas de ontem ele jogou muito bem, mas hoje não tá apresentando bem o Abraão, viu, Paulinho? Não, não tá conseguindo, né, Nelson? É o adversário, o adversário de qualidade, né, Nelson? Aí o Abraão vem tocando a bola, puxou um pouquinho mais atrás, vai arriscar pro gol, bater, chega a zaga firme. Aí vem a seleção mineira. Chega bem por baixo, recupera por ali. É vez ali do jogador Gabriel, ele tocou ali pro Abraão aqui pela esquerda, o João Vitor como queira, a bola acabou saindo pra linha de lado, tem pressa pra cobrança, vale ressaltar que faltam 5 minutos e 35 segundos pra terminar o jogo. Amanhã tem a seleção paraense em quadra, tem a seleção até o instante parar contra a Minas Gerais, hein, Paulinho? Olha, Nelson, eu acredito que pela campanha que vem fazendo o time de Minas Gerais dentro dessa competição, está aí já segurada essa vaga para a final diante do selecionado da equipe do Pará. Então vamos agora. Martins Campos diz o seguinte, valeu Guilherme. É, está aí parabéns ao jogador Guilherme. José Luiz da cidade de Anápolis, beleza, boa transmissão, também parabenizando toda a equipe e parabenizando principalmente a equipe lá de Minas Gerais pela vitória, até o entanto. Volta tocando ali pelo meio a seleção lá de Mato Grosso do Sul. Ele vem trabalhando sempre o João Vitor aqui pelo meio, toca ali para o jogador Luiz Gustavo. Aí vem para o João Vitor. O João Vitor domina, trabalha aqui para o outro João Vitor, só que esse é o Abrão. Ele vem trazendo a jogada, vem para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, chega firme para cima dele ali o jogador Guilherme da Silva. Aí vem a seleção mineira. Tenta na passagem aí, comete a falta para cima do jogador. Camisa número 4, o jogador Matheus. É, o Matheus Jovenso também é um bom jogador, né, Matheus, né, Paulinho? É bom jogador, Nelson. Agora que eu vejo o desânimo, né, do goleiro Benítez, que está ali, cabeça baixa. Mas é assim mesmo. Você tem que entender, né, Paulinho, que eles fizeram a parte deles, né? Com certeza, Nelson. Ontem classificou em cima da hora, rapaz. Eles que empataram com a seleção de Mato Grosso pelo placar de um tento a um. Ontem, né, e classificou para a semifinal. Aí vem trabalhando mais uma vez a seleção de Mato Grosso do Sul. Quem trabalha por aqui, o André, o goleiro aí, linha. Trabalhou, girou ali na quadra ofensiva. Vem para brigar por ela de longe. Mas o árbitro disse que a bola saiu. E saiu aqui pelo lado esquerdo do ataque da seleção de Mato Grosso do Sul. Saiu, é, tira o lateral aqui. Braão vai para a cobrança, camisa número 15. Mato Grosso do Sul vai perdendo. Temos aí quatro minutos para terminar o jogo. Placar de seis tentos a um. Falando sempre em nome da Unibet, em nome da pênalti, também em nome da Confederação de Futebol Brasileiro de Salão, Nelson. Vem a equipe de Mato Grosso do Sul, chega a zaga, tira dali. E o Bruno César Júnior disse o seguinte, tem notícia do Gabriel? Tem notícia, viu, César Júnior? O Paulo acabou de dizer que ele está tranquilo. Só foi uma torção legal, mas já está aqui sentado no banco de reserva, né, Paulo? Está tranquilo, já está ali com a bolsa de gelo, se recuperando, que quer dizer que voltar para amanhã para o jogo, Nelson. Então está aí a informação, traz notícia dele para nós. Está aí, fica bom de falar, o pessoal está ligado com a gente. É o Bruno Martins Campos. A bola acabou saindo, o tiro de retorno pertence ao goleirão da seleção de Minas Gerais que vai vencer o jogo. O tempo vai passando, 3 minutos e 38 segundos para terminar o jogo. Aí vem tocando a bola a seleção de Mato Grosso do Sul, Federação Mato Grosso de Futsal. O presidente Pedro Verón, ele que vem aqui fazendo um bom trabalho frente à Federação Mato Grosso de Futsal. E tendo total apoio aí do Marcos, lá vem ali a seleção de Minas, a bola acabou saindo pela linha de fundo. O Marcos Madeira, né, que é o presidente da Confederação Brasileira de Futsal. Marcando presença aqui, aqui nas arquibancadas do ginásio Aicinto Cantins, na capital do Mato Grosso, a capital do Pantanal Mato Grossoense. E vocês também, torcedor, ao lado aqui da LMA Eventos ao Vivo. Com os trabalhos técnicos da imagem do nosso companheiro Márcio Andrade. E as imagens aqui do nosso cinegrafista, do Luiz e também do Carlos. Informação girou em nome da Unimed. Olha, eu acabo de chegar ali a informação do banco, do departamento método do time de Minas Gerais. Que o jogador já está mais tranquilo, foi um pequeno entorce. Já estão passando ali aquela bolsa de gelo. E para tentar recuperar ele para o jogo de amanhã, viu, Nelson? Legal, a Creide Azevedo parabenizando a seleção de Mato Grosso do Sul. Valeu, né? Falando tá, valeu, valeu a participação. Tranquilo, é isso mesmo. Valeu aí a participação da seleção de Mato Grosso do Sul. Aí vai para apientar o primeiro ao segundo gol. Chega firme, a zaga afasta, volta, volta ali para o goleirão que é o André. O André troca a bola. Informação, Nelson. Informação girou em nome da Tubarão e em nome também da Confederação Brasileira de Futsal. Olha, dependendo aí, quem puxa o terceiro é o campeão, Nelson. Aí tem um regulamento aí. Então, provavelmente, pode o Mato Grosso do Sul ficar com o terceiro. Olha, o Pernambuco ficar com o terceiro pela melhor campanha, viu, Nelson? Aí, na informação do Paulinho, buscando a informação aí em cima do lance, né? E amanhã vai acontecer a grande final do Sub-15 de seleção campeonato brasileiro. Quem será o grande campeão? O título vai para Minas Gerais ou o título vai para o estado do Pará, hein, Paulinho? Olha, se tivesse uma bolsa de apostas, Nelson, 90% apostaria em Minas Gerais. Mas tudo no futebol, no esporte acontece. Uma surpresa, então podemos. Olha o gol! Tô lá dentro, tá lá, gol! Gol! É da seleção de Minas Gerais, Matheus Camisa, número 4, Matheus Jovenzio. Foi lá, bateu firme, deixando o sétimo gol para cima da seleção de Mato Grosso do Sul. E aí, o detalhe, Paulinho? Olha o detalhe, Nelson, mesmo o mais otimista, o mais que gosta do futebol, o Mato Grosso do Sul não consegue reverter essa situação. Porque estamos aí, 4 minutos no jogo, 7x1, Nelson, é muito difícil, é muito difícil pela forma que está jogando o time de Minas Gerais e a forma que está apostado o time do Mato Grosso do Sul. Sem reação, nesse momento, 7x1, a goleada surgindo de antes selecionado do Mato Grosso do Sul. E amanhã nós vamos convidando você para curtir a página da Federação Mato Grosso do Sul, ao vivo para todo o Brasil. Você vai acompanhar a decisão do... E aí, o chute firme ali do goleiro... É, do goleiro André. Ele queria deixar o dele, hein, Paulinho? E o goleiro de Minas quase leva essa, viu? E lá vem, Abraão. Domina, prende aqui o caminho número 15, João Vitor, como queira. Vem ali para o jogador André, o goleiro linha. Toca bem na pela direita. A seleção de Mato Grosso do Sul não desiste, insiste, tenta buscar o segundo gol. Dominou o Luiz Gustavo, vem para a linha de fundo, tranquilo. Sai o bom goleiro da seleção de Minas ali, o jogador com a 19, né? O goleiro de 19, né, Paulinho? Fala para a gente aí. É o Pedro Henrique. É isso mesmo, né, Gartinho? Pedro Henrique. E lá vem a seleção de Minas, que jogada ali, vai pintar o gol! Por baixo chega bem ali. E aí... É, essa foi realmente o lance legal. Beleza, né? Daqui a pouquinho vai acontecer, então... Ah, lá por baixo, para o Paulo ficar bem à vontade para conversar lá com o jogador da seleção de Minas. Da seleção de Minas aí. Ele que está participando por aí. Aí vem tocando a bola, toca a figurinha da seleção de Minas Gerais. Na cara do gol! Saiu ali o André! Saiu firme ali para praticar defesa. E por aqui está o Juninho acompanhando a transmissão esportiva. Chega aí, Gartinho. Juninho bacana. Está aí curtindo a transmissão. Ele desde ontem está por aqui. Bateu firme. Saiu o André, soltou. E ali o Ábito não mandou seguir o lance. Aí vem o Luiz Gustavo. Trabalha bem ali pela direita com o João Vitor. Ali o jogador João Vitor, que é o Abrão. Mas o Ábito parou o jogo, faltando pouco menos aí. É de um minuto para terminar o jogo. E aí, Juninho. Está gostando do jogo aí, Gartinho? Boa noite. Boa noite a todos vocês pela transmissão. Em nome da Federação Motocrossense de Futebol. Uma paixão que transforma. Parabéns ao presidente. Parabéns a vocês que estão fazendo essa cobertura. A equipe de Minas está comendo a bola, hein? Está dando um show. A final promete amanhã, hein? Será que de novo? Vou ter que vir aqui, né? Prestigiar esse futebol. O futebol. O futebol que onde tem futebol tem paixão. Uma paixão que transforma. Lá vem o golpinho total. Lá é gol! Gol! De Minas Gerais. Matheus Camisa número 4. Apareceu ali o Camisa 4. Acostado Matheus. Com ele não tem. Talvez Paulinho ele vai para a rede de novo, garoto. Olha, Nelson. Um lance rápido do contra-ataque de Minas Gerais. Sai aí o oitavo gol. Está aí, Nelson. Terminando o jogo. Oitavo gol de Minas Gerais. Está aí. Está certo. Beleza o detalhe do gol. Vem. Vem trabalhando a bola. A seleção de Mato Grosso do Sul. Quando zera por aqui. Acabou o jogo. Final de espetáculo aqui no Aissi Tocantins. Está aí a seleção de Minas Gerais na grande decisão, Paulinho. Fica bem à vontade e por baixo para bater papo com o jogador. Camisa número 10. O Leonardo é bom de bola, hein, garoto? Olha, Nelson. Eu estou ao lado, na opinião de muitos, que acompanham essa competição. Leonardo, camisa número 10 do time de Minas Gerais. Um cracaço. Como é que você vê essa campanha do time de Minas? Para essa grande final para enfrentar a equipe do Pará amanhã, Leonardo? Olha, primeiramente, boa noite. E nossa campanha está sendo muito boa. Mas se a gente não conseguir o título amanhã, a campanha não vale nada. Então amanhã a gente vai com tudo buscar o título. Então está aí. Os seis hoje vão para a concentração e só pensando no time do Pará, que foi uma surpresa, aquela situação do time do Pará para a final, né, Leonardo? É, nós sabíamos da força do Pará também, porém, iam falando muito que Pernambuco era favorito. E a gente pensou que ia ser agente Pernambuco na final amanhã. Mas amanhã a gente treina de manhã para ajustar alguns erros do jogo de hoje e ver como é a equipe de Pará. Aí, falei com o Leonardo. Parabéns, Leonardo. Leonardo, vamos aqui chamar, chamar aqui o goleiro de Minas. Vamos aqui. Vamos lá com o goleirão de Minas aqui. Ao menos o azar da competição. Como é que você vê essa campanha do time de Minas Gerais? E qual é o recado que você manda para Minas Gerais estar em peso aí, acompanhando pelo live da Confederação de Futebol do Estado de Mato Grosso? Primeiramente, eu queria falar que eu estou muito orgulhoso em fazer parte desse grupo. É uma honra. A gente, desde que a gente estava treinando, a gente sabia que a gente tinha capacidade. E, graças a Deus, a gente conseguiu colocar tudo que a gente sabe em prática. E estamos desenvolvendo um excelente papel aí. Graças a Deus. E um abraço aí para o povo que está acompanhando a gente. Continuindo torcendo. Amanhã estamos lá na final. Torçam muito pela gente aí. Valeu, rapaziada. Um abraço aí para Minas. Aí! Olha, moçada de Minas Gerais. Vamos chamar o capitão aqui? Vamos chamar o capitão aqui? Vem aqui, João. Vamos falar aqui com o capitão também, que é o grande responsável nessa campanha. O elenco do time de Minas Gerais. Chegou como favorito, está demonstrando em quadro. Mas amanhã é outra história. Se não ganhar, o favoritismo não vale nada, né, Léo? Claro. A primeira fase que a gente fez, com 20 gols, tudo. Se não ganhar amanhã, não vale de nada. O primeiro jogo foi contra a equipe deles. Nós ganhamos 3x0, mas eles vieram de vão. Eu acho que dois dias de viagem. Era outra situação totalmente diferente. E a final é outro jogo. Aí, parabéns, garoto. Valeu. Falei com o capitão de Minas Gerais, viu, Nelson? Olha ali, ó. Legal. Então, vamos fazer o seguinte, pô. Eu vou encerrar aí por baixo. Eu vou encerrar com você. Já chegando por aqui, nós possamos encerrar a nossa jornada esportiva nesta quinta-feira de semifinal por aqui, garoto. Então, tá, Nelson. Eu vou colocando o ponto final aqui, encerrando minha participação. Deixando um grande abraço. Amanhã estaremos de volta com mais uma grande transmissão aqui pela... Pela festa da Federação de Futsal. Amanhã, grande decisão. Minas Gerais e a equipe do Pará. Legal. Então, vamos encerrando a nossa jornada esportiva nesta quinta-feira. Aqui do ginásio Aicinto Cantins, aqui na capital de Mato Grosso. Você acompanhou conosco aí através da LMA Eventos ao Vivo. Tudo para a sua live. Através ali do nosso companheiro Márcio Andrade, ali como diretor de imagem, o nosso produtor, o Luiz Almeida e o Carlos das Imagens. Com isso, nós vamos encerrando o nosso trabalho por aqui nesta quinta-feira. Mas prometemos voltar amanhã, a partir das 18 horas, para que vamos conhecer quem será o grande campeão do brasileiro de seleção sub-15 entre seleção do Pará e a seleção de Minas Gerais com a melhor transmissão esportiva na página da Federação Mato Grosso Centro de Futebol. Fica com Deus. Um abraço a todos. Com certeza, amanhã, a grande decisão. Todo relacionamento é feito de cuidados. E para nós, cuidar é todo dia. Conheça o Espaço Cuidar. Um lugar que inaugura um novo modelo de atender da Unimédico Iabá. Com atenção preventiva para cuidar de você todos os dias. Unimédico Iabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Tubarão Esportes vai vestir sua equipe de futebol. Kit futebol com camisa, short e meião. Por apenas sessenta e cinco reais. Isso mesmo, por tempo limitado. Seu time vai dar uma goleada no visual. Tubarão Esportes, ame sua camisa. Tchau. 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 Obrigado.